...nas últimas temporadas, Danny Rose recua o curto, aproveita Lukaku e bota pra fora! Bobeada incrível, incrível do Rose! Deu um traquezinho pra tentar chamar o goleiro Lloris, olha só! Olha o que faz o Danny Rose! O Lukaku limpa a jogada, passa pelo Lloris e cruza a bola! Alderweireld na marcação, aí o Fred deu uma balançada no corpo, o pé esquerdo, ele bate colocado e bate pra fora! Bem na criação da jogada o Fred, pedalou, trouxe pro meio, ganhou ângulo! Scholl dominou na coxa, quase 33 minutos, Fred ajeita, Pogba pegou de primeira colocado, espalma Lloris! Sobra ainda no Manchester United que vai pra pressão... Chances pra lá e pra cá, Trippier no levantamento, aberto, escorou Kane! GOOOOOOOL! O Harry Kane! É do Tottenham! O grande artilheiro precisa de muito pouco! Teve poucas... Tem espaço, tem liberdade, foi pro cruzamento, Lukaku chegou batendo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Lucas! É do Tottenham! GOOOOOOOL! Precisa aparecer em jogo grande? Tá aí! Lucas chegou batendo, aproveitando o cruzamento do Eriksen! Com raiva pro fundo do gol do DG! Jogo ainda, olha o levantamento, Lukaku ajeitou, Lingarta sozinho, bateu por cima do gol! Ele tá reclamando ali, dizendo que foi o jogador do Tottenham que tocou! Deixadinha curta demais do Lindelof! Que pinchotada! Bateu o Deleale e DG! Salva o Manchester United! Onde é que você tá, Lindelof? Tá pensando no quê? É porque ele tinha a bola dominada, né? E não tava sob pressão! E quando o Deleale viu que ele tava esse tempo todo com a bola e nada fazia, se aproximou até sem muita intensidade, assim. Aí é mano a mano! Lucas contra a Smalling! Lucas conseguiu a escapada! Ficou cara a cara com o goleiro, golaço! GOOOOOOOL! De um iluminado, Lucas! É do Tottenham!